Estamos de volta com o Brasil, gente, pra Campinas e região. Se eu espirrar, você não assuste, tá? Eu tô com a rinite atacada, então é bem capaz que eu espirre nos próximos minutos. Olha, a gente vai mostrar agora pra você um flagrante feito por uma câmera de monitoramento da cidade de Jundiaí. Tem as imagens aí, Ney? Pode colocar na tela. Trabalho integrado entre guardas municipais do Centro de Controle Operacional e as equipes de moto e viaturas. Mas presta atenção nesse carro. Esse carro foi roubado, aliás, foi furtado por volta do meio-dia de ontem em Vinhedo. Ele tá aí parado no semáforo, foi flagrado pelas câmeras de monitoramento um pouco depois da 11h30 da tarde. Foi flagrado desde a Avenida Itatiba, na Vila Rio Branco, até a Rua Coronel Mendes Pereira, no cruzamento com a Senador Fonseca, no centro. Aí, olha só. O carro segue ali no cruzamento, para em outro semáforo e presta atenção agora. Agora, na imagem. Os guardas municipais que estão de moto chegam, ele abre a porta do carro e, olha só, olha o pinote que ele dá. Sai correndo, foge dos guardas municipais. Guarda municipal ninja ali também, para parar a moto e conseguir sair correndo atrás do homem. Olha só, parece maratonista, né? Correção silvestre desse jeito. Tenha santa paciência, né? Olha o quanto esse homem corre. E perceba, ele jogou, ele tirou a camisa para não ser reconhecido. Deu a volta ali no quarteirão, guarda municipal também atrás, quase perde o rádio, quase perde tudo ali. Aí, a câmera não flagra mais, né? Mas, um guarda municipal de moto, que integra a equipe do programa Crack é Possível Vencer, ele conseguiu prender esse homem. Aí, você vê a movimentação da guarda municipal. Logo depois, né? O guarda voltou ali. Olha as pessoas na rua. Todo mundo surpreso, todo mundo assustado com o que acabou de acontecer. Olha, no centro de Jundiaí, uma ação impressionante desse homem, que literalmente abandonou o carro no meio da rua e fugiu. Olha ali. Aí, agora, a imagem, mais uma vez, pega um homem que foi preso por um guarda municipal, que estava de moto. Ele deteve esse indivíduo. Esse homem tem 27 anos, foi levado até o primeiro distrito policial. O veículo tinha uma chave micha no contato. Ele foi levado por um dos guardas até o DP e, de seguida, o carro foi recolhido ao pátio. O Ney, pode voltar aqui pra mim. Volta mais uma vez na imagem do homem correndo. O cara dá um pinote, que não tem noção. O cara corre. Vai correr ação silvestre desse jeito. Ele vê que os guardas municipais se aproximam, né, porque já percebeu que alguma coisa estava dando errado, né, que deu ruim o rolê dele. Aí, ó, mais uma vez. A imagem do carro parado no cruzamento, fingindo que não está acontecendo nada. E olha só a perícia do operador dessa câmera. Vai acompanhando a todo momento o veículo. Vai lá, faz o cruzamento. Dirige que nem o nariz também. Vamos combinar, né, fazer o cruzamento desse jeito. Para o carro ali atrás dessa moto. Começa a observar. Dá pra ver dentro a cabeça agitada, né? Ali, ó. Fica ali. Aí vê os guardas. Olha só. Vai lá correndo. E olha o guarda de trás ali. O jeito que ele para a moto. Ele apoia o moto no carro e segue. Olha só o pinote que ele dá. Olha a carreira que ele corre. A quantidade de metros que ele corre em poucos segundos. É um maratonista, né? Maratonista do crime, né? Maratonista do crime. Tira a camisa pra que a pessoa não... Pra que testemunhas ou alguém que estivesse circulando ali não reconhecesse. Pra fingir que estava andando normalmente. Guarda municipal ali também vai correndo atrás. Olha, gente. Tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência. Sai correndo do meio desse jeito. Os garis ali embaixo também assustados, né? Olha, é uma imagem impressionante. Por sorte, um guarda municipal que estava de moto do outro lado da rua conseguiu ver esse homem e conseguiu deter esse rapaz. Esse homem tem 27 anos. O proprietário do veículo, que é morador de Vinhedo, foi até a delegacia e reconheceu o homem. Segundo ele, esse rapaz era visto constantemente na vila Renascer em Vinhedo, andando e observando alguns veículos. Agora a polícia investiga a relação dele com outros furtos que ele pode ter feito no município. Ele foi preso em flagrante por curto qualificado, depois foi recolhido ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Vocês estão de brincadeira, né? É o maratonista do crime. O pinote que ele deu pra fugir do guarda municipal, correu, 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 foi parar na cadeia, né? Mais uma ação aí dos guardas municipais de Jundiaí. É o momento que os guardas vão lá analisar o carro, né? Olha o trânsito, olha a confusão que ele causou no trânsito de Jundiaí. E detalhe é o horário, 1h49 da tarde. Horário de grande movimento no centro ali de Jundiaí. E aí, mais uma vez, olha lá, os guardas municipais param a moto, um deles apoia a moto, inclusive, no outro carro que estava parado ali no semáforo. E vai, e vai, olha só, e vai, e vai, e vai, e vai. Correndo atrás do homem, correndo atrás, correndo atrás, o homem também, ó. Agilidade, agilizado, hein? É agilizado pro crime, né? Pra coisa boa não presta. Aí, ele tira a camisa e aí o guarda municipal ali também tenta, né, de todo jeito, conseguir prendê-lo. Por sorte, tinha o outro guarda que estava ali olhando, né, estava vendo tudo do outro lado. Olha, a gente morre e não vê tudo na vida, hein? Vamos combinar? Maratonista do crime era só o que estava faltando, né? Agora, mudando de assunto, começou hoje a compactação dos carros apreendidos como forma de tentar resolver o problema da superlotação dos pátios aqui em Campinas. Uma promessa que já tinha sido feita no passado e que finalmente foi cumprida. Lucimeire Ramalho, traz os detalhes aqui na tela, pode rodar. Dos quase 8 mil veículos apreendidos em Campinas, cerca de 3.800 estão aqui, no pátio municipal. 3.300 em um espaço na sede da Indec e outros 657 no departamento de inspeção veicular. Eles estão em áreas separadas justamente por causa da superlotação do pátio, que foi dimensionado para abrigar 2.600. Para diminuir o excesso, a Justiça autorizou que seja feita na cidade a compactação dos veículos apreendidos em ações da polícia. A cidade é a primeira no Estado, depois da capital, a conseguir autorização para realizar esse tipo de trabalho. O serviço é coordenado pela delegacia seccional do município, em parceria com a Indec. Serão compactados mais de 3.200 veículos. Os trabalhos são feitos com essa prensa móvel. O carro é colocado dentro da máquina e em menos de um minuto sai assim. O critério é autorização judicial. O proprietário foi notificado, à época não se interessou. Eventualmente, alguma seguradora foi notificada e também não se interessou. Nesse processo, agora, nós fizemos notificação novamente, caso a caso. Fizemos notificação em diário oficial e também obtivemos essa autorização judicial para destruição do veículo. Então, como não há manifestação de ninguém interessado mais, a única solução é essa. É fazer essa descontaminação e a compactação. Compactação, veículos apreendidos são muito antigas, envolvidos em chacê adulterado, cacás, veículos por incendiados. 95% dos veículos apreendidos estão relacionados com ocorrências policiais. Os outros 5% são de ações administrativas realizadas pelo município. Com a liberação de espaço no pátio, a polícia já está em negociação com a Indec para que veículos apreendidos que ficam estacionados em frente às delegacias sejam trazidos para cá. Já está em negociação também a abertura de um pátio específico para receber carros de apreensões policiais. Nós estamos com licitação para contratação de pátio para a polícia civil, para recolha dos nossos veículos apreendidos. Então, até que tenhamos isso pronto, né, havendo essa liberação de vagas, há um compromisso da Indec continuar nos ajudando a recolher os veículos que estão nas delegacias e aqueles que serão apreendidos e nós continuaremos esse processo de compactação. Os serviços devem durar cerca de 3 meses e podem ser prorrogados por mais 90 dias. A empresa que está realizando os trabalhos foi contratada por meio de uma licitação. Ela vai pagar 46 centavos por quilo da sucata. O valor vai ser depositado em juízo para ser usado, caso haja reclamação por parte dos donos dos veículos. Mas também vamos combinar, né, quem é que vai querer aqueles carros que já estão completamente destruídos, né? É para tentar solucionar esse problema, que a delegacia excepcional de Campinas fez isso. Está aí a imagem. Essa imagem chama bastante atenção, né? O carro que é grande, né, acaba virando um pedacinho de metal, olhando de longe até parece um brinquedo, né? Só que não. Só que é uma brincadeira bem séria, inclusive. Então, tomara que o problema seja resolvido de fato, porque circular por Campinas, próximo aos distritos policiais, realmente está cada vez mais difícil a grande quantidade de veículos apreendidos. Fora que, falando de punições administrativas, enfim, de recolhimentos administrativos, muita gente já nem liga mais. Deixa o carro lá e, até porque se for tirar o carro, dependendo da quantidade de anos que está lá dentro, vai acabar pagando um valor muito maior do que o próprio veículo, né? Da estadia, da multa e seja lá do que for. Então, muita gente acaba deixando, vai empurrando com a barriga mesmo e esquece até que tem um veículo apreendido no pátio. Então, vamos torcer para que esse problema seja solucionado o mais rápido possível. Três meses para limpar um pátio, levando em conta que o pátio está absolutamente lotado. Não é um prazo muito fora da realidade, não. Pode vir aqui para mim, nós vamos voltar a falar sobre a história do menino Cauã. O adolescente que confessou ter abusado sexualmente dele foi levado para uma instituição que acolhe menores infratores lá na capital paulista. A mãe e a avó prestaram depoimento. A Fernanda Marion acompanhou, tem todos os detalhes aqui na tela, pode falar. A mãe do pequeno Cauã, Henrique Vicente Bueno de Souza, entregou uma sacola com roupas que seriam do adolescente, que se entregou para a polícia na quarta-feira e confessou ter abusado sexualmente do menino de seis anos. Ele, a avó e o pai de Cauã também foram ouvidos na Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré. A família acredita que o jovem não agiu sozinho. Se ele está escondendo alguém, ele vai ter que falar quem é esse alguém que estava com ele. Tem alguém sim que ajudou, com certeza. Com certeza eu falo e, não sei, alguma coisa lá dentro de mim fala, sabe, coração de vó. Alguma coisa diz que ele não agiu sozinho. A mãe de Cauã também entregou para a delegada novas imagens do circuito de monitoramento da Lan House. Apesar de ainda não ter sido disponibilizada para a imprensa, a gravação mostra apenas outro ângulo da loja de jogos, sem muitos detalhes da conversa entre o garoto e o adolescente. Mesmo assim, esse novo vídeo pode colaborar com a investigação. O dono da loja de jogos prestou depoimento nesta sexta-feira. A polícia deve pedir o fechamento do estabelecimento. Já que, segundo a delegada que comanda a investigação, nenhuma criança menor de 12 anos ou adolescentes com menos de 16 poderiam estar ali sem autorização dos responsáveis. A Lan House não abriu mais as portas desde o dia em que o corpo foi encontrado. O caseiro que mora ao lado do ginásio já foi ouvido. O homem também registrou um boletim de ocorrência de agressão e ameaça. Ele teria sido vítima da ação de pessoas que queriam fazer justiça com as próprias mãos, apontando a participação dele no crime. A polícia ainda aguarda os laudos do IML e da perícia. O caso segue em segredo de justiça. E é só o laudo que vai definir e que vai constatar o que realmente aconteceu com o Cauã. Qualquer outra informação até aqui é puramente uma especulação. E olha, e por falar em casos que chocam, a polícia de Campinas descobriu que seis idosos estavam vivendo em situação de maus tratos em um asilo irregular no São Bernardo. O casal que é dono do estabelecimento foi preso. Prepare-se porque as imagens são fortes. O estado que esses idosos estavam, isso ninguém, na vida, ninguém, ninguém merece. A Karina Rica foi lá acompanhar, tem os detalhes aqui na tela, pode roubar. É muito triste a vida aqui. Eu não queria vir pra cá, eu queria ir pra fazenda. Este é o desabafo de uma senhora de 86 anos que veio de Campo Mourão, no Paraná, para esta casa de repouso em Campinas. E ficou quase três meses trancafiada. A ordem não é deles deixar eu sair, tinha que ficar aqui com esse calorzinho, né? Ficar fechado aqui. Outros cinco idosos estavam na mesma situação. Além de ficarem presos dentro da casa, as condições em que viviam eram precárias. No início da tarde, nós recebemos uma denúncia de que nesse imóvel estaria instalada uma clínica para idosos, uma clínica de repouso. Mas que os idosos vinham sendo trancafiados, choravam à noite, estavam recebendo comida deteriorada, uma situação bastante precária. Quando a polícia chegou, os senhores estavam trancados no andar de baixo. Era ali que eles viviam, um espaço pouco arejado. Roupas ficavam empilhadas em cima do sofá. A geladeira estava vazia. As frutas que eles comiam ficavam do lado de fora, junto com a ração do cachorro e com as fezes do animal. O cheiro de comida estragada com urina tomava conta do espaço. No andar de cima, onde ficava a senhora, as condições eram um pouco melhores, já que o casal que mantinha os idosos trancafiados e o filho menor de idade moravam ali também. Mesmo assim, a bagunça tomava conta. A namorada do rapaz é quem ficava na casa quando os outros saíam. Na cozinha, restos de arroz e pães mal armazenados. Ali estavam também cartões de banco e da previdência social dos idosos. O que eles recebiam ficava para o casal. Os vizinhos ficaram surpresos, já que nunca nem tinham visto os idosos. A única coisa que estranhavam era o mau cheiro. A gente estava se incomodando com o cheiro, mas a gente não estava conseguindo saber de onde que era. Vocês nunca viram nem aqui na frente? Não, uma vez a minha menina viu uma senhora aqui na sacada. Só que aí depois, essa senhora desapareceu. Nunca mais a gente viu. A gente achou que era a mãe da outra senhora que foi presa. Nunca ouvimos nada. É por isso que a gente está até espantado, porque não dava pressão de nada. Nunca falaram nada. Ele sempre se dava muito com os vizinhos. Tentava puxar conversa, né? E sempre empinando pipa por aí, mas... Ela, essas horas assim, sentada aqui com esse menino aí, mas... Não via nada. A casa foi interditada e os idosos levados para o albergue. O próprio serviço do albergue é que vai trabalhar em cima disso. Porque nós procuramos saber essa questão do idoso, da família deles, e eles disseram que não sabem. Todos dizem assim, ah, eu vim de São Paulo, eu vim de... Eles falam o nome da cidade. O objetivo é fazer esse contato com a família e que eles retornem à família de origem. O casal que comandava o asilo clandestino chegou minutos depois da ação da polícia. Os dois foram presos por cárcere privado, maus tratos e crime contra idosos. Já os adolescentes foram ouvidos e liberados. Um absurdo. Um absurdo. Realmente um absurdo. A situação que eles eram mantidos nessa casa, nenhuma pessoa na vida merece isso.